No dia em que eu nasci Lá, lá, vamos cantar assim Lá, 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 ai como é bom viver No dia em que eu me casei Minha noiva assim falou Mas que rapaz apressado não seja todo Tira a mão do bolo No dia em que eu me casei Minha noiva assim falou Mas que rapaz apressado não seja todo Tira a mão do bolo Lá, 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 lá Vamos cantar assim Lá, 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 lá Ai como é bom viver Lá, 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 vamos cantar assim Lá, 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 ai como é bom viver Se a rua fosse minha Eu mandava espelhar E ficava espiando Quando as mocinhas fossem passar Se a rua fosse minha Eu mandava espelhar E ficava espiando Quando as mocinhas fossem passar Lá, 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 lá Vamos cantar assim Lá, 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 ai como é bom viver Lá, 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 lá Lá, 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 lá C Toby